Oh, hey! Eu não vi você aí Hum... Olá! Seja bem-vindo ao Persona Secret Royal No episódio de hoje nós poderíamos enviar o Colin Card para o Madarami já, mas eu não quero fazer isso ainda porque eu tenho planos do Mementos vai todo mundo pensar que eu quero enviar o Colin Card já porém não, eu preciso de um Persona específico com uma skill específica que vai adiantar muito a minha vida na batalha contra o Madarami Yeah! Nós podemos agora levar ele, sim? Não! O Madarami vai ser um homem mudado Mas não vai ter nenhum jeito de revertir Você é certeza que você está bem com isso? Eu pensei bem-vindo E eu não consigo pensar em um futuro em que ele não pagou seus preços Ele não tem que prestar não só no mundo artístico mas em muitos talentos Então eu pedi sua ajuda Eu me desculpe por fazer isso Eu acho que você pode fazer isso Ah, você deve estar falando sobre quando forçamos a abrir essa porta de segurança no escritório. O palo é um mundo cognitivo, então mudando a sua cognitiva muda a topografia, eu acho. Muito bem, senhora. Você é absolutamente correto. Isso será uma tática vital de aqui. Na verdade, posso perguntar uma pergunta realmente básica? Você continua a mencionar a cognitiva bastante. Mas... Por que esse mundo se formou de cognitivas materializadas que existe até começar? Não me diga. Você sempre existiu enquanto passamos em nossas vidas diárias? Completamente objevados? Honestamente, não sei. No mínimo, eu sei que existiu antes do incidente de Kamoshida, mas é tudo isso. Entendi. Crap. Você me atingiu totalmente sem guarda com isso. É meio estranho pensar que talvez exista um mundo todo, mas nós simplesmente não sabemos uma coisa sobre isso. Não tem a ideia de que se acreditasse em sua mente? Não se preocupe. Você nem sabe tudo sobre a cidade que você vive em, depois de tudo. Tudo que é importante é que nós sabemos como fazer uso desse mundo e como atravessá-lo. É... Eu detesto ser estraga prazeres da galera e dizer... Não, nós não vamos enviar o Colin Card ainda. Por mais pressão que vocês me coloquem. Mas eu ainda preciso upar um pouco um personagem específico que eu irei fazer. Então, não, eu não vou mudar o coração do Malarami hoje. Espera, ah... Eu acho que nós temos uma informação de um alvo. Vamos checar antes de irmos para o Mementos. Oh, é verdade, nós temos. Eu tinha esquecido disso. Tá legal. Vocês se lembram da coisa mais importante de um Phantom Thief antes de mudar o coração de alguém? Alé, fala logo! Oh, você tá falando de um Colin Card? Mas, espera um segundo. Nós mandamos um Colin Card da última vez? O tesouro se materializa quando mudamos a cognição da pessoa ao enviar o Colin Card. Isso é uma regra principal para o Palace. Mas no Mementos, parece que podemos ir imediatamente até o alvo. Peraí, não temos que enviar um Colin Card nem nada? Já existe uma função que cobre isso muito bem pra gente. Por sorte, nós temos o Mishima com seus comentários no fórum dizendo que os Phantom Thiefs estão a caminho. Para um pequeno alvo, isso é mais do que o suficiente. Não precisa de um Colin Card. Só isso já vai deixar ele completo de medo. Até mesmo, Nakano Hara deve ter visto os comentários do Mishima no fansite. E é por isso que nós conseguimos identificar ele com o Neve. Nós podemos mesmo deixar algo tão importante assim pra outra pessoa fazer? Os desejos da Xerox no Mementos não são nada comparados aos governantes de Palace. Ainda assim, precisamos de uma decisão unânime para o nosso alvo. Sem ignorar as regras, mesmo sendo um alvo menor. Enfim, vamos discutir a informação que nós temos agora. A informação é sobre um garoto de cabelo castanho arrogante que bullying as pessoas na Shuji. As coisas estão indo longe demais já que ele tem feito tanto bullying. Ele tem abusado das crianças e ameaçado elas. Ele é o alvo perfeito. Ana, vamos acabar com ele! Você tem certeza que só não está super animado para ir para o Mementos? Ainda assim, não podemos deixar um cara como esse solto por aí. Devemos ir. Sem objeções, certo? Então, acho que está tudo bem pra agora. Essa é uma decisão unânime. Dane-se o Yusuke. Ok, vamos para o Mementos agora. The Bark and Bite of a Bully. Ou o Bully, que só late e não morre. Ou e morde, no caso, né? Daisuke Takenashi. Esse é o nosso alvo. Foi o Nakano Hara que falou dele pra gente, então... Vamos para o Mementos, pessoal! Ou melhor, não, não foi o Nakano Hara. Foi o Mishima, mas... Confundi os nomes, desculpa. E agora sim. Vamos para o Mementos. Atrás desse alvo. Não só atrás dele, mas também... Fazer algumas fusões e... É, upar um pouco. Bom, olha só que homem bem apessoado que temos aqui. Olá, Mementos Navigation. Você pode viajar facilmente com o R1, OK, A. Ah! Antes de irmos lá pra frente... Uh! Obrigado, Mona. Esses eram os outros que eu tinha. Obrigado, eu acho. Bom, estamos bem formais para explorarmos os Mementos, eu sei. Mas eu quero manter essa formalidade por enquanto, pelo menos. Bom, antes disso, eu quero fazer fusões. Porque tem um Persona em específico que eu preciso... Que esteja num level específico também que eu preciso... Pra gente poder fazer essa fusão e ter a habilidade que eu quero. E aproveitando que estamos aqui fazendo fusão... Eu acho que eu posso explicar um pouquinho mais de como funciona o sistema dela. Porque não é só juntar um Persona com o outro. Tem muita coisa envolvida nisso que pode te ajudar na hora que você for atrás de um Persona específico. Uh, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa chamada Persona Fusion Calculator. Que é basicamente uma calculadora de Persona pra hora que você for fazer uma fusão, saber que Persona faz o que. E... Ele tem um... Esse site tem um certo probleminha. Que não é bem um problema, mas... É uma inconsistência que não tem como você dar a volta nela. Que é com os Regents. Como eu falei pra vocês, esses Personas de Treasure Demon que nós encontramos... São muito peculiares, são muito especiais. E... Eles são ótimos pra fazer fusão. Eu já peguei ele aqui comigo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô dizendo. Uh, eu vou dar dois exemplos aqui. Um com o... Regents e outro sem o Regents. Nós vamos fazer o mesmo Persona. Só que um usando o Regents como material, como ingrediente da fusão. E outro sem ele. Bom, vamos difundir. O Regents com o Berith. E teremos o Orobas. Esse é o Persona que eu quero para mim. Porém, vocês estão vendo que ele tem quatro slots ali, opens, para pegar skill. Isso vai ser as skills que nós vamos adquirir, ou herdar, do Regents e do Berith. Que vai nos dar a opção de colocar no Orobas. Vocês estão vendo aqui que o Regents tem todas essas habilidades incríveis. De todos os elementos possíveis. E... Nós podemos colocar elas no Orobas. Que é o que eu quero de verdade aqui para a gente. Por que o Orobas? Porque ele tem o Maracunda. Maracunda. E essa é a habilidade que eu mais quero para a luta contra o Madarami. Vamos começar aqui pegando quatro habilidades específicas. Vocês viram que eu posso pegar elas. São quatro elementais muito úteis. Porém, eu vou mostrar para vocês a outra receita antes de fazer essa fusão de fato. Nós vimos aqui que o Regents tem todas as propriedades possíveis para você colocar. Exceto pelo Almire. Mas enfim, não é bem uma propriedade Almire. E nem Physical Bullet. Enfim, temos todas as propriedades elementais no Regents. Que nos permite fazer o Inherit. Fazer e herdar para o outro Persona. Porém, se nós fizermos com a Ruapol e o Suzaku, também conseguiremos o resultado do Orobas. Com as traits aí, whatever. Só que as habilidades que podemos herdar são completamente diferentes. Por quê? Porque ela está pegando o DNA, entre aspas, do Suzaku e da Ruapol. Ou seja, como eles não têm as habilidades que o Regents tem, não tem como herdar todas aquelas habilidades. Por isso que o Regents é uma Shadow muito boa para se ter para fazer fusão. Porque você tem todos os elementos possíveis para se colocar no Persona quando você vai fazer a fusão dele. Agora, qual é o problema da Fusion Calculator? Na calculadora. É que ela não consegue prever o, entre aspas, RNG do Regents. Porque ele se baseia no nível base da Shadow que você está fazendo fusão com. No caso, eu estou fazendo fusão do Regents com o Berith. Berith é nível 10, eu acho. E esse é o nível base dele. Quando o nível do Berith subir, se subisse, né, na hora que eu fosse fazer a fusão, o resultado da fusão seria completamente diferente. Porque o Regents, ele se baseia no nível da Shadow para dar o resultado da fusão. Da Shadow que ele está fazendo fusão com. Então, se o Berith estivesse, por exemplo, no nível 25. Que é loucura se você upar um Berith para o nível 25. Não tem porquê. Mas, se ele estivesse no nível 25, o resultado, com certeza, seria outro. Então, é. Isso é uma curiosidade. Não é necessariamente algo que você precisa ter em mente. Mas, é só para você... É porque... Tem muitos resultados diferentes na calculadora justamente por causa disso. Dessa questão do Regents fazer fusão com uma pessoa... Um personagem de outro nível. Que não é o nível base. Então, na calculadora, você vai ver o nível base do Regents com a Shadow do lado. Ok? Eu acho que eu falei demais, mas... Eu acho que eu deixei bem claro agora. E aí está o Arrobas com o Maracunda. Aliás, não. Ele não está com o Maracunda ainda. Eu preciso upar ele. O que vai levar um tempão. Porque não temos ainda um dos rituais que eu mais preciso para poder aumentar a habilidade dos meus personagens. O nível dos meus personagens. Ainda não liberamos esse ritual. Então, vai ter que ser do jeito difícil. Muito obrigado aí, Caroline. Eu já peguei as habilidades que eu queria também no meu Arrobas. Era tudo o que eu precisava. Essas habilidades alimentares para a luta contra o Madarami. Vocês vão entender por que no próximo episódio, quando lutarmos contra ele. Mas agora... Nós temos que upar um pouquinho. Ou um pocão. Porque eu preciso subir um nível com o Arrobas. E eu não faço ideia de quanto tempo eu vou ficar aqui no momento atrás desse nível que eu preciso. Espero que não muito. Então... É... Esse é o lugar que nós paramos da última vez, não é? É... É... E assim como eu esperava, o caminho ainda está aberto. Vamos lá dar uma olhada. É... Nós vamos. E olha só para... Wait, what? Ryud, o que você está fazendo aqui com a gente? Não, desculpa. Desculpa, cara. Mas não, você não faz parte da minha equipe. Yusuke, você deveria estar na minha equipe. Eu não sei nem se eu tinha que ter voltado aqui. Se eu precisava ter voltado. Eu acho que não. Enfim. Ryud, até mais. Yusuke, olá. Agora sim. Eu estou tirando o Ryud justamente porque eu também preciso parar o Yusuke. Porque eu preciso de uma habilidade dele também para a luta contra o Madarami. E você já vai entender o Tudio na luta contra o Madarami de fato. Eu não quero explicar tudo agora, senão eu vou ficar sem o que falar na luta contra ele. Mas vamos explorar a nova área do Mementos. E aí, bom trabalho. Essa uma porta de aberta finalmente abriu. Você é o que fez isso? Eu sabia. Mementos me enceram. Mas obrigado. Eu deveria ser capaz de encontrar mais flores no fundo. Bem, eu deveria ir. Bom trabalho. Nós esbarramos com aquele moleque de novo, não é? Qual o nome dele mesmo? Você está falando do José? Ele é uma criancinha tão adorável. Fenter? Eu sou adorável também, sabia? É, tanto faz. Enfim. Ele disse que estava atrás de flores quando pediu nossa ajuda, não é? Parece que seramos recompensados por isso. Acho que não machuca se fomos atrás de algumas. Eu acho que não. Estou meio curioso também para o que acontecer se a gente pegar elas. Por que não paramos para pegar algumas? Não deve machucar mesmo. Ah, olha. Ir atrás das flores para ele não é um problema, mas... Lembre-se que é meio arriscado ficar em uma área por muito tempo. Tem uma Cheryl bem perigosa aqui no Mementos. Se ficarmos muito tempo por aqui, ela vai nos caçar. Por real? Hã? O que diabos você está falando? Por que você não disse isso para a gente antes? Ok. Eu não sei porque eles explicaram sobre o The Reaper. Eu era muito fã de como funcionava antes, quando não explicavam que existia uma Cheryl super forte que te dava hit e kill praticamente nos outros jogos. Mas basicamente, The Reaper é uma Cheryl super forte que te caça se você ficar muito tempo parado pelo Mementos ou em qualquer outra dungeon nos jogos. Era muito legal quando era uma espécie de easter egg, que você não sabia que ele estava lá até ele aparecer na sua frente e te matar. Meu Deus do céu! José, me ajuda! O que você tem aí? O que você tem aí? Isso é realmente legal. Eu reconheço isso de meus estudos. Eu sinto muito forte que o desejo humana que vem desse acessório. Mas ele ainda não conseguiu o seu potencial completo. Posso ver? Eu não vou fazer nenhum dano para ele. Eu prometo. Eu só faço isso, e então isso. Pronto. Aqui você vai, senhor. Agora esse acessório pode usar seu potencial completo. Me deixe saber se você encontrou qualquer outra coisa como ele, ok? A aprendida sobre os desejos também me ensina mais sobre os humanos. Ah, aí está você. Antes que eu me esqueça... Hã? Você lembra de quando eu disse que eu iria inventar uns joguinhos para brincar com você no Mementos? Eu pensei nisso depois de ver o metrô naquele outro mundo. Pera, ele pode viajar pelo Mementos e pelo mundo? O que? Ah... Os stamps têm recompensas diferentes do que as flores. Tente pegar o máximo que puder. Ok. Basicamente, stamps são... É tipo um checkpoint, mas não é checkpoint. É uma coisa que você adiciona nos andares do Mementos e você ganha pontos por acionar eles. E você tem recompensa com esses pontos. Então, tem alguma flor para mim? Se tiver, vamos trocar. Ah, eu tenho coisas ótimas aqui. E esse é o Shop do José. Por algum motivo eu me emociono quando eu vejo isso. Eu não sei. Que estranho, mas... Eu acho muito interessante. Eu posso mudar o Mementos para você de várias formas. Sim. Com os stamps, que são as recompensas que nós pegamos em cada andar do Mementos, nós podemos dar uns boosts no Mementos para a gente. Tipo, aumentar a recompensa de dinheiro, aumentar a recompensa de experiência, aumentar o rate de itens, etc, etc. Para isso, nós precisamos dos pontos que a gente adquire um a cada stamp que a gente pega por andares. E a gente só precisa falar com o José aqui e trocar os pontos pelos buffs. É muito útil, principalmente se você quiser upar, aumente o de experiência, mas cada um vai ter um motivo necessário pelo qual você prefere. E, é, no momento eu tenho zero. Então, o de itens seria o mais barato e o de experiência o mais caro. Eu quero o de experiência, obviamente, é o mais recompensador. E aqui são os itens que eu posso trocar por flores, quando eu pego flores aqui no Mementos. Essas florezinhas. Eu, no momento, tenho oito, então não dá para comprar nada, mas vocês estão vendo que ele tem uns itens de SP muito bons aqui. E eu, com certeza, vou atrás desses itens depois, porque é uma ótima maneira de farmar itens de SP. Eu sempre quero ter mais itens de SP. Ah, é, eu deveria falar sobre as flores que você está coletando. Por alguma razão, você não pode deixar o Mementos com elas. Elas vão desaparecer se você sair daqui. Isso é estranho. Mas, seria triste se você coletasse as flores e elas aparecessem com você. Que desperdício, não acha? Então, não se esqueça de trazer elas para mim antes de deixar o Mementos, ok? É só isso. Bom trabalho. Obrigado, José. E sim, é José. Tá legal, são chatos? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse daqui era o item que eu tinha falado para vocês, eu tenho quase certeza. Com Ring of Flots. Exatamente, Champions Cup. Ele te dá duas habilidades muito interessantes para usar nos seus turnos. É um anel roubadíssimo. Mas, bota roubado nisso, meus amigos. Vocês vão ver porquê. Vocês vão entender o que eu estou falando quando nós testarmos ele aqui e agora. É tipo, é um must. Você quer ter esse item a todo custo. Recupera quantidade média de HP e aumenta o ataque de um aliado por três turnos. Isso é basicamente um diarama com um taru caixa usados no mesmo turno. É ridiculamente forte. Você quer ter isso a todo custo em algum dos seus personagens. É muito bom. E não é só isso, mas esse é o primeiro item do primeiro palácio que a gente conquista. Então, se esse é o primeiro item da Will Seed que nós conseguimos nos palácios, imagina quando a gente vai continuar progredindo no jogo. O que os itens vão dar pra gente? É ridiculamente bom você ter todos os itens de Will Seed. É justamente por isso que eu falei que vocês vão querer ter todas as Will Seeds de todos os palácios. Porque os itens que você consegue com o José trocando elas é absurdamente alto. É alto de dano ou de coisa assim, de status. E vocês puderam ver aí que eu estava com a Riot Gun do UI que ele nos deu. É uma boa arma. Eu não vou mentir. Ela tem quatro balas só, só que são quatro balas letais que podem dar technical muito fácil em uma Shadow. Então, vale muito a pena ter essa arma, cara. Fala sério, principalmente no early game. Vamos lá. Contra quatro slimes, eu vou só usar o Magaro aqui e dar bastante dano neles e até sumir com eles dois. Ok. E agora, ao invés de dar um All-All Attack, eu acho que eu posso... Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez o tiro pra ver se eu consigo um technical aqui na sorte. Não, eu não consigo. Eles deram resistance ainda, mas... Enfim, eu gosto dessa arma e tudo mais. Ela é muito boa. Principalmente no early game. Pelo menos, por enquanto, no early game eu vou manter ela. Ah, vamos ver aqui. Oh, flores do José. Maravilha. E, oh, uma área aberta. O que significa que tem altas chances de ter um Treasure Chest como esse bem aqui. E uma Shadow bem ali na outra ponta. Vamos pegá-la. Cara, tá sendo bem divertido explorar o Mementos. Eu quero dar um feedback melhor quando eu tiver mais tempo de exploração aqui, mas... Olha só pra isso. Já é a terceira Shadow que a gente encontra e todos os encontros têm sido diferentes. Pelo menos a sensação que eu tive deles é bem diferente. Eu encontrei agora uma Disaster Shadow e... Isso é muito legal, cara. É tipo um R&D super legal pro jogo. Já acabamos com ela. Foi moleza. Tô adorando o Mementos. Oh. Ok. Esse daqui é o Stamp que eu tava falando pra vocês, do José. Hey, oh. Isso aí... Hey. Parece aqueles troços de Stamp que o José tava falando. Só de olhar já me faz querer... Carimbar. Não sei, não faz sentido essa piada em português. Ah, Skellar, você é o homem das cavernas. Bom, ele disse que estava atrás de flores também. Você quer usar esse Stamp, Joker? Sim, eu quero. Ganhamos 1 ponto de 8. O que significa que nós pegamos o primeiro Stamp do primeiro andar. O que é ótimo. E agora só precisamos fazer isso umas 7 vezes pra gente conseguir bastante... Todos os Stamps, na verdade, desse andar que nós temos acesso no Mementos. Depois seremos barrados, infelizmente. Mas por enquanto, enquanto não somos... Vamos continuar a nossa busca. Sabe... Esse palácio não parece ter um nível de segurança. Mesmo se as Shares nos detectam. O Mementos é diferente. Enquanto outros palácios existem por causa de uma pessoa, esse daqui se forma pelo público. Por essa perspectiva, precisaria de muitos intrusos pra fazer o nível de segurança aumentar. Ou então você teria que ser uma pessoa muito ruim vista por muitos maus olhos pelo público. Então... Toma cuidado, Skull. Ei, cala a boca! Eu consigo sentir o nosso alvo aqui nessa área. Vamos atrás dele, por esse andar. Legal. Nosso alvo tá aqui, mas eu ainda não quero ir atrás dele. Porque eu quero continuar explorando e upando um pouquinho antes de irmos até ele. Principalmente porque ele é o que vai... What? É sério? Que sorte! Eu já ia falar, principalmente porque ele é o que vai... E o que ia nos dar mais experiência, mas... Não! Olha só aqui! Um Regent! Vem na nossa cara que vai nos dar experiência pra caramba, cara! Que maravilha, cara! Que alegria encontrar um troço desses daqui! Olha só! Facinho! Nós conseguimos bastante experiência! 360! E o Joker pôr pro nível 19! Nada mal! E voltando na tradição da série do Vanilla, fizemos um corte praticamente imperceptível aqui. Pra vocês olharem bem ali no cantinho direito, tem uma coisa escrita Área 6. Eu disse pra vocês que eu queria explorar um pouco do Mementos, então... Pra poder dar o meu feedback. E sim! Eu já estou na Área 6, indo pra 7 agora. E cara, eu tenho que dizer... Tá sendo um espetáculo esse lugar! De tão... De tantas coisas novas que eu encontro aqui! Ei! Essa parede! É a mesma parede que nós encontramos na última vez! Será que essa daí vai abrir? Vamos checar, Joker! Legal, mas não antes de pegar esse último stamp aqui. Na verdade não é o último. Tem um outro stamp escondido aqui no Mementos em algum lugar que eu tenho que encontrar. E... Que vai dar também mais uma deixa pra vocês de o que que é... Todas as coisas novas do Mementos. Que eu deixei guardadas só pra isso. Ah... Eu acho que essa parede não vai se mexer. Qual é? Eu achava que essa porcaria abria porque nós tínhamos influência no público, ou sei lá. A primeira parede sim, mas... Parece que essa daí não vai se mexer se não expandirmos essa influência. Eu acho. Mona, você diz influência vindo de pessoas que acreditam na gente, certo? Talvez isso vai se abrir quando mais pessoas nos aceitarem. Ah... Provavelmente... Ah... What the fuck? Meu triângulo bugou! Nossa, eu tenho que trabalhar duro pra abrir essa parede, não é? É... É... Eu acho que... Mas eu vou ter que esperar um pouco até isso daí sair do lugar. What the fuck, cara? O meu triângulo afundou no controle. Perdi um estrejeão. Mas vocês entenderam. A influência move a parede. Enfim. Vamos atrás do último stamp agora. Como eu ia dizendo, uma das coisas que mais mudou no Mementos é a possibilidade também de quebrarmos a parede pra poder encontrar áreas novas com recompensas. E em todos os andares terá um stamp escondido onde você vai ter que encontrar quebrando a parede. O que é muito maneiro e... Cara, o Mementos tá incrível. Tem muita coisa nova no Mementos que antes eu achava um saco ficar explorando o Mementos. Se vocês perceberem, na série do Vanilla, eu mal explorava o Mementos. Eu odiava o Mementos. Eu consigo sentir o nosso alvo por aqui nessa área. Vamos encontrá-lo nesse andar. Tá legal. Agora sim, como eu disse, eu upei um pouquinho e já tô bem satisfeito. Agora eu posso dar um pouquinho de SP pro Joker porque eu gastei bastante SP aqui. Eu tive que upar bastante sozinho também. Que é uma coisa que eu já vou explicar também pra vocês, mas... Deixa eu esperar depois. Primeiro, eu quero ir atrás do meu alvo que o Mishima nos deu porque ele vai dar bastante experiência. Esse é o cara que tá bulinando todo mundo. Pelo que eu soube, ele ameaça as pessoas e... Tira o dinheiro delas. Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Se nós não fizermos nada pra mudar o coração dele, esse bullying não vai parar e vai ficar ainda pior. Então vamos lá, galera. É. Taisuke. Esse era o seu nome? Eu já me esqueci. Você não vai se safar dessa. Os Phantom Thieves vieram aqui. Não é minha culpa. Eles aqui não conseguem se cuidar. Isso não é o motivo. Como que é que eu posso ser deles se você nem dá uma chance pra eles, hã? Você é o pior dos piores. Bulinando as pessoas mais fracas que você, sabendo que eles não podem revidar. Qual o problema? Vocês, Phantom Thieves, estão me bulinando também, vindo pra cima de mim, maior número. Protetores da justiça, uma ova. Não agem como se vocês fossem superiores a mim, sem saber de nada. É agora. Wait for it. E... Hi-haw! Você é o que não sabe de nada aqui. Vamos pegar ele. Hi-haw! Ai, meu Deus. Eu amo o Jack Frost. Tá legal. Mas sem brincadeira aqui agora. Eu já disse pra vocês. Eu não tô fazendo nada de errado. Me escutem, droga. Tá bom. Como quiser, cara. Vamos lá. Vamos dar uma rag logo na sua cara. E... Oh, droga. Você não tem fraqueza. Uh-oh. Ou talvez essa fraqueza seja diferente. Eu não sei. Uh... Provavelmente você... Não tem fraqueza porque você é um Jack Frost e não tomou dano para fogo. Mas tudo bem. Uh... Eu vou tentar só o Lucky Punch, então. Tentar acertar um crítico. Não foi dessa vez. And... Dormina seria uma boa, mas eu vou curar o Yusuke porque ele tá numa situação crítica. E eu quero continuar usando as habilidades físicas dele pra poder... Droga, eu tô sem SP. Uh... Vamos só atacar ele, então. Eu não preciso me conter muito aqui porque... Uh-oh. A não ser que ele acerte o crítico. Boa, hein? Tá legal. Vamos manter agora o Giant Slice pra poder preservar um pouco o SP do Yusuke. Ele vai poder ter a chance de dar um crítico nele. Lucky Punch agora. Que não tá sendo tão lucky assim, mona. Eu vou te falar. Você já foi melhor nisso. Eu não acertei. Talvez contra mini bosses eu não consiga acertar o Dormina. Seria roubado demais, talvez. Lucky Punch de novo. Droga. Tá vendo, mona? É assim que você usa o Lucky Punch, cara. Vamos lá. Giant Slice de novo. Acerta o crítico. Acerta o crítico. Droga. Tá bom. O que se dane? Vamos lá. Lucky Punch. Eu confio em você, mona. Eu desisto de você, mona. Vamos só acabar com isso logo de uma vez. E... Finalize isso com o seu ague. E tão fácil assim nós acabamos com o problema de bullying. 539 de experiência. Nada mal, cara. Mas... Se eu não fizesse isso, eles iam me machucar. Eu não quero que as pessoas tirem dinheiro de mim, mas eu também não quero tirar o dinheiro dos outros. O que você tá falando? Se eu não for atrás deles, eu é que vou ser bulinado. E eu não suporto isso. Eu não posso ser bulinado. Eu... Ah, entendi agora. Então... Tem um bullying ainda maior que tá... Mandando neles como se fossem bonecos. Hey. Você não disse que era culpa das pessoas que não conseguiam se defender? Isso... Ah... Ignore isso. Por favor, me perdoa. Ai, meu Deus do céu. Ah... Tá legal. Eu acho que eu preciso te perdoar porque eu sou um Phantom Thief e passar um bom exemplo, não é? Oh, obrigado, Phantom Thiefs. Esse cara... Eu vou te falar, viu? Eu conto com vocês. Vocês prometeram. Tá bom, mas... É melhor você pedir desculpa pra todas as pessoas que você bulinou. Eu tenho a impressão de que ele não vai pedir desculpa, mas... Ok, ganhamos o tesouro. Uma proteína. Incrível, cara. Compare isso com o tesouro de um Palace. É impressionante. Bom, você deve ter dado um jeito nele. O que faremos agora? Vamos continuar? Ah... Não tem mais nenhum alvo no Mementos. Qual será o próximo movimento, Joker? Nós vamos continuar explorando. Porque tem uma coisa a mais que tem aqui no Mementos, que é a R&D. E eu preciso mostrar pra vocês de um jeito ou de outro. Então, vamos atrás desse troço. Mementos é uma amalgamação da cognição de pessoas. Isso pode afetar o ambiente, como a estrutura. Não foi assim por muito tempo. Mas parece que a escuridão não será a única coisa que precisamos lidar com. Você quer dizer que temos mais coisas para preocupar? E aí está o Deviations e Mementos, que é basicamente o último evento que eu quero mostrar aqui no episódio de hoje referente ao Mementos. Novo, no caso do Royal, que te dá várias coisas interessantes, ou ruins ou boas, que podem acontecer durante essa exploração. Que vale mais a pena mostrar do que explicar falando. Eu não quero ficar aqui, mas se você diz assim, eu acho que nós podemos ir para isso. Joker, apenas... Drive extra safe ou algo. É um pique branco aqui. Beleza, Joker. Você não precisa falar duas vezes, Mona. Eu vou colocar todo mundo na minha equipe de novo. Eu tirei eles porque eu disse que eu ia upar de um jeito meio eficiente, então... É, eu... Não sei se você sabe, mas você divide experiência com todo mundo da sua equipe. Então, se você se garante derrotando todas as Sharo sozinho, apenas tire todos eles da sua equipe e não divide experiência com ninguém. Tenha todas elas para vocês. E eu fiz isso para poder upar o meu Orobas logo de uma vez e conseguir o Maracunda. Mas agora, a minha preocupação é completamente outra. Qual é desse lugar, cara? Eu sabia que isso existia, mas eu não sei quais são os eventos que eu posso encontrar aqui. Eu estou um pouco receoso. Vai que um Reaper aparece aqui do nada? Eu não quero encontrar um Reaper. Meu Deus. Está tudo muito escuro. Eu não consigo enxergar nada. Nem para o farol do Mona ser muito bom. É uma droga esse farol. Oh! O Treasure Demon! Oh! Que sorte! Ok, outro Regents. Maravilha. Ah, eu queria estar sem ninguém aqui na equipe agora, mas provavelmente eu não derrotaria ele. Não sei. Não sei se eu derrotaria ele sozinho, mas... Ah, que droga. Eu queria a experiência toda para mim. Isso vai ser um pouco egoísta, talvez. Talvez só se eu estivesse com o Yusuke aqui, porque eu também queria upar ele, mas... Ah, ele não pode dar Growning três vezes, tá, pessoal? É só dizendo. O limite do Regents é três vezes de Growning e aí ele foge. Então, se você encontrar um por aí, dê o máximo de dano possível na menor quantidade de turnos possíveis. Porque quando ele dá Growning três vezes, ele só foge, você não ganha nada e você não quer que isso aconteça, não é? Você vai ter gastado SP ou HP à toa usando as habilidades. Mas, por sorte, estamos bem fortes. Isso não vai ser um problema para a gente. Ganhamos a experiência do Regents. Infelizmente, não foi só para o Joker ou para o Yusuke, foi para todo mundo. Mas, fazer o quê? 396 de experiência com o bônus que vocês viram, que é dos Stamps que a gente ganha quando mata uma Shadow aqui no Mementos com... What? Outro? Esse é o evento. E eu ganhei o Flow ainda por cima do meu Confluence com uma Rookie. Que maneiro, cara. Nossa, que irado. Ok, eu tô adorando isso. Tá vendo como é muito diferente e tem tanta coisa nova agora nesse jogo. Que todas as batalhas são muito mais divertidas e não se tornam muito repetitivas. Tantas coisas que eu já encontrei de legal aqui do Mementos. Em tão pouco tempo que... Cara, eu não canso de falar bem nesse jogo. É incrível o quão novo as coisas são. A sensação de estar jogando ele. É a mesma que eu estava de jogar pela primeira vez e... Eu tô muito feliz com isso. E principalmente por causa desses R&Ds como Confluence com uma Rookie. Os Regents aparecendo no evento do Mementos. Tá incrível isso. Meu Deus do céu. Tem outro Regents aqui. Cara, eu tô farmando experiência. Quem quer dinheiro? É incrível. É incrível. E aí? Essa pessoa é uma pessoaубca. É incrível. Eu adorarei. É incrível. completar sua reabilitação. Para promover esse processo, gostaria de oferecer você a utilização de uma nova faculdade. É raro ver você rir, Justine. Você é a rir, Carolin. Algo que aconteceu para você ser tão feliz? Eu? Ei! Você está rindo com nós? Sabe o seu lugar, Inmate! Como guardiãs, nós simplesmente sentimos satisfação em ver a sua reabilitação progressar. É o sentido disso. Eu acho que é engraçado que você veria esse assunto como uma fonte de ameaça. É como se você esquece de onde você está, Inmate. Mas você tem alguns corações reales. Com esse espírito, você não deveria ter problemas para fazer progressos. Muito bem, então. Se você tem a vontade de continuar o seu trabalho penal, nós podemos garantir você maior liberdade dentro dessa prisão. É um negócio entre nós, os guardões, e você, o Inmate. Não é como você tem o direito de se arrastar, não é? Há trabalho difícil é o que você deve fazer, Inmate! Eu sou você. Você é eu. Você é eu. Você tem um novo vôo. Agora, você vai ser os vinhos da rebelião que rompe as suas caixas de caixão. Com a birth da força, Persona, eu tenho obtido os vinhos de ameaça, que levarão a liberdade e no poder de novo. Ok. Agora, é hora da sua próxima tarefa. Tchau Eu entrei na Velvet Room, elas perceberam que eu tinha ele E... Começou o Confidence Eu não tava gravando na hora Eu comecei a gravar desesperadamente Quando eu vi que ia começar o Confidence E aqui tá ele, tá vendo? Jack Frost com o Mabufu Ai que droga Eu queria ter pego ele um pouquinho antes Mas por sorte vocês não perderam uma fala sequer Eu percebi que o Confidence tinha estacado bem na hora Enfim Eu ia encerrar o episódio por aqui mesmo, então Eu acho que é isso No próximo episódio de Persona Seek Royal Nós vamos enviar o Comic Card para o Madarami Eu vejo vocês lá Essa é a pior finalização que eu já fiz Então... Tchau